Harrison Ford, nascido em 13 de julho de 1942 em Chicago, Illinois, é um ator, escritor e produtor de filmes americano, filho de um publicitário e de uma dona de casa, quando criança era alvo de bullying. Depois de se formar na escola secundária em 1960, ele estudou inglês e filosofia e descobriu seu interesse por atuar quase por acidente. Se matriculou em um curso de teatro para conseguir uma boa nota com facilidade. Ele não era um bom aluno e acabou largando a faculdade antes de se formar. O ator tem um irmão mais novo, nascido em 1945. Ao lado de sua futura esposa, Mary Marquard, traçou seu caminho para Hollywood nos meados dos anos 60. Ele assinou seu primeiro contrato com a Columbia, ganhando 150 dólares por semana. Depois foi para a Universal. Em 1966, fez sua estreia em um pequeno papel em Um Ladrão Conquistador. Executivos do estúdio não se impressionaram com ele. Um deles disse a ele, Você nunca vai se dar bem nesse negócio. Frustrado com sua falta de sucesso, o ator começou a trabalhar como carpinteiro para complementar sua renda. George Lucas deu a ele seu primeiro papel importante na sua comédia dramática juvenil, Loucuras de Verão de 1973. Mas sua carreira não progrediu muito. Ele trabalhou com Francis Ford Coppola, tanto como carpinteiro, quanto como um ator com pequenas pontas. A conversação em 1974 e Apocalipse Now em 1979. Harrison Ford colaborou novamente com Lucas em seu papel de revelação Han Solo em Star Wars. Essa interpretação ajudou a elevar seu status em Hollywood. As duas sequências da franquia, o Império Contra-Ataca em 1980 e o Retorno de Jedi em 1983, os transformaram em uma estrela. Nessa época, ele deu vida a outro personagem lendário das telas, o arqueólogo Indiana Jones em Caçadores da Arca Perdida em 1981, dirigido por Steven Spielberg. O conto de ação e aventura escrito em parte por George Lucas tornou-se um enorme sucesso e gerou três sequências, incluindo Indiana Jones, o Templo da Perdição em 1984 e Indiana Jones, a Última Cruzada em 1989. Além disso, Harrison Ford atuou em vários filmes de sucesso, incluindo Uma Segunda Chance em 1971, Jogos Patriótricos em 1992, O Fungitivo em 1993, Perigo Real e Imediato em 1994, Força Aérea 1 em 1997, Inimigo Íntimo em 1997, Seis Dias, Sete Noites em 1998, Destinos Cruzados em 1999, Divisão de Homicídios em 2003, 42 A História de uma Lenda em 2013, Os Mercenários 3 em 2014, E entre vários outros filmes de sucesso. Harrison é um dos atores mais privados de Hollywood, guardando grande parte de sua vida pessoal. Ele tem dois filhos com sua primeira esposa, Mary McQuarrie, com quem se casou em 1964 e se divorciou em 1979. Com sua segunda esposa, a roteirista Melissa Madson, com quem se casou em março de 1983 e se divorciou em agosto de 2001, ele tem mais dois filhos. Harrison Ford começou a namorar a atriz Calista Flocker depois de se encontrar no Globo de Ouro de 2002 e se casaram em 15 de junho de 2010 em Santa Fé, no Novo México, e juntos adotaram um filho. O ator é um piloto licenciado de aeronaves de asa fixa e helicópteros. Ele possui uma fazenda de 320 hectares, aproximadamente metade da qual ele doou como uma reserva natural. Em várias ocasiões, o ator prestou pessoalmente serviços de helicóptero de emergência a pedidos das autoridades locais. Em um dos casos, resgatando uma pessoa que se perdeu, ele embarcou no helicóptero do ator e prontamente vomitou em um dos tampões dos socorristas, sem saber quem era o piloto, até muito mais tarde. Eu não posso acreditar que vomitei no helicóptero de Harrison Ford, disse ela depois. O ator já sofreu dois acidentes pelotando suas aeronaves. O patrimônio líquido do ator é estimado em 230 milhões de dólares. O ator possui uma mansão em Los Angeles de 12 milhões de dólares. Uma fazenda de 320 hectares. Em 2016, ele vendeu sua mansão na Califórnia por 9 milhões de dólares. Não temos certezas de quais desses carros o ator ainda possui, mas ele já foi visto no Austin. Um Jaguar 1957. Uma Mercedes E-Class. Uma Mercedes conversível. Um Tesla. Um Audi R8. E um Bugatti. O ator também possui uma coleção de aviões e mantém no aeroporto de Santa Mônica e rotineiramente voa para sua fazenda. Mas e aí? O que você acha de Harrison Ford e seus filmes? Deixe seu comentário, deixe o joinha no vídeo e inscreva-se no canal. E também compartilhe este vídeo, assim você ajuda na divulgação do canal. E até o próximo vídeo. E aí? E aí? E aí?